Evangelho de Marcos, capítulo 16 E olhando, viram que a pedra já estava removida É que a pedra era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito Vestido de branco e ficaram atemorizadas Ele, porém, lhes disse Não tenham medo Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado Ele ressuscitou Não está aqui Vejam o lugar onde o tinham colocado Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro Que ele vai adiante de vocês para a Galiléia Lá vocês o verão, como ele disse E saindo elas, fugiram do sepulcro Porque estavam tomadas de temor e assombro E não contaram nada a ninguém Porque estavam com medo Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo No primeiro dia da semana Apareceu o primeiro a Maria Madalena Da qual tinha expulsado sete demônios E, partindo ela Foi anunciá-lo àqueles que Tendo sido companheiros de Jesus Estavam tristes e choravam Estes, ouvindo que ele vivia E que tinha sido visto por ela Não acreditaram Depois disso Jesus manifestou-se em outra forma A dois deles que estavam a caminho do campo E, indo eles, o anunciaram aos demais Mas também a estes dois Eles não deram crédito Finalmente, Jesus apareceu aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade E a dureza de coração Porque não deram crédito Aos que o tinham visto já ressuscitado E disse-lhes Vão por todo o mundo E preguem o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem, porém, não crer Será condenado Estes sinais Acompanharão aqueles que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre enfermos Eles ficarão curados De fato O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado Foi recebido no céu E sentou-se à direita de Deus E eles foram E pregaram por toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra Por meio de sinais Que se seguiam